Mais devagar, aham. Cacete, mais ainda. Marca um mid que eu vou esperar eles jogarem. Eu vou marcar mid. Espera, não copa o atacar não que a Reza vai jogar granada aqui. Quando quiserem eu jogo o muro. Vou jogar, beleza? Joga, joga. Estoura que nem curi novinha. Nossa, que susto. Nem, eu tenho dois. São duas fotos de vocês. Estoura que nem curi novinha. Estoura, estoura, estoura galera. Vai com a bomba.